10 coisas que mudaram a história do Minecraft pra sempre. Sim, hoje eu vou te mostrar algumas coisas, algumas descobertas que mudaram completamente a forma como a gente joga Minecraft. E pra você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda no canal. Calma, 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 não pula que a gente vai começar rapidinho. Confia em mim que nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. E eu preciso de você que tá aí em casa nessa missão junto comigo. Então se inscreve aqui no canal e bora mostrar a força do Minecraft Bedrock. Essa missão de console, Xbox, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android, Swift, falei errado. E Windows 10 também, beleza? Então eu conto com você e lembra, nós estamos na missão porque a gente quer mostrar a força do Minecraft Bedrock. Porque o Minecraft Bedrock é tão legal, na verdade até melhor do que o Java. E eu conto com você pra fazer parte dessa história comigo. Se inscreve aqui, não é pago, é de graça. Se inscreve aqui, não dói. E eu conto com você nisso porque todo dia tem vídeo 9 horas da manhã aqui no canal. Não importa se é feriado, segundo, terceiro, quarto. Todo dia tem vídeo aqui no canal. E lembre-se, por um dinheiro tá mil só com o vídeo do Dio. Beleza, então bora agora pro vídeo. Barcos. Com certeza uma das melhores coisas que foram adicionadas no Minecraft. Com eles a gente consegue viajar em cima da água mais rápido. Mas uma das melhores descobertas que mudaram o Minecraft pra sempre é que se você colocar um barco em cima de um gelo azul ou um gelo compactado, você consegue andar muito mais rápido, viajar muito mais rápido do que com um barco normal. Na verdade, essa velocidade é tão grande, mas tão grande, até tô girando aqui, que você consegue alcançar até 7,5 blocos por segundo. É muito rápido, muito eficiente e é claro, né? Uma ótima forma da gente andar no Nether, já que o gelo azul ou o gelo compactado não derretem no Nether. Você lembra quando você descobriu que poderia fazer isso a primeira vez? Comenta aqui embaixo. Se você gosta de Skyblock, com certeza já deve ter utilizado um gerador de combustão, ou seja, um gerador de pedregulho, aqui ó, com balde de lava e com balde de água. Sem eles, certamente a gente não conseguiria fazer uma farm automática de pedregulho tão fácil e tão simples assim, e todos os mapas de Skyblock não dariam tão certo quanto dá hoje. E é muito fácil fazer. Muita gente tem dúvida de como fazer isso, mas é só colocar um balde de água aqui e um balde de lava ali, que quando essa lava mexer, maravilha, você vai gerar a cobblestone, é só ficar aqui quebrando e pegando ela. Vou até mudar meu modo de jogo aqui, facinho, beleza? E agora, ó, vai escorregar ali e você pode até quebrar esse bloco, fazer alguma coisa pra ficar mais fácil de você pegar e não perder nenhum pedregulho. Igual eu tô perdendo aqui, ó. Agora tá dando certo, ó. Tá indo aqui pro meu inventário certinho. Mas, na verdade, isso aqui é muito engraçado, porque se você fizer errado, cara, muita gente costuma fazer isso aqui, ó, que pode dar problemas gigantescos. Quer colocar água aqui? Pera aí. Deixa eu colocar esse bloco aqui. E colocar o balde de lava aqui. E pode acontecer exatamente isso aqui que aconteceu. Mas, fala sério, galera. Isso aqui é uma das coisas mais antigas do Minecraft. E eu fico pensando assim, quem que foi a pessoa que testou e descobriu isso aqui que mudou a história do Minecraft, a forma como jogamos Minecraft pra sempre? Nós sabemos que viajar pelo mundo pode ser um pouco chato, né? Principalmente quando você quer andar a longas distâncias e tal, você não tem paciência de ficar voando. Antigamente, nem Elytra tinha, a gente tinha que ir de cavalo ou a gente tinha que ir de bote. Era até legal, em certo ponto, porque a gente conhecia realmente nosso mapa, tudo que tem em volta e tal. Mas não era tão prático. E uma das coisas que mudou o jeito como a gente joga Minecraft pra sempre foi descobrir que a cada bloco do Nether é, na verdade, oito blocos do mundo normal, cara. Isso nos possibilitou, tipo assim, criar um uso pro Nether, né? Porque antigamente só tinha a fortaleza do Nether, que a gente vinha aqui e pegava alguns mobs e tal, pegava a cabeça, o crânio do Wither e tal, e depois nunca mais voltava. Lógico que eu tô falando isso antes dessa última atualização a 1.16. Mas, quando a gente descobriu que um bloco aqui são oito lá, cara, o Nether foi, assim, revolucionou. Porque agora tinha Nether Hub, a gente começou a andar mais pelo Nether. Tá certo que era só por passagem, né? Mas, pelo menos, a gente começou a visitar mais essa região aqui, tão inóspita, né? Que hoje é cheio de mobs ali, ó, prontos pra poder matar a gente. Claro que esse aldeão aqui não é, né? Inclusive, o que tá fazendo perdido aqui, cara? Lógico, achei. Agora sim, o vilão da nossa história. Poucas pessoas vão lembrar de fato, mas uma coisa que mudou a história do Minecraft pra sempre, e infelizmente foi retirada do jogo, era que antigamente, cara, você conseguia colocar no mesmo arco infinidade com remendo, ou seja, reparação. Assim, o seu arco, ele ficava muito overpower. Era muito bom jogar. Inclusive, quando teve essa atualização, eu ainda jogava Java, né? Nessa época, cara, eles não removeram os arcos que as pessoas tinham, mas a partir dali, você não conseguiria mais aqui, ó, fazer um arco com infinidade e reparação. É uma das coisas que eu sinto muita, 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 muita falta mesmo, porque o arco ficava muito forte, ele nunca acabava, e você poderia usar ali uma quantidade infinita de flechas, e isso, com certeza, foi uma descoberta que mudou completamente a forma como a gente joga Minecraft. Porque depois que a Monjong consertou isso, que era muito overpower, que era muito apelão, usar arco, pelo menos na minha opinião, perdeu um pouco da graça. E já que a gente tá aqui do lado da nossa farm de slime, uma das coisas que mudaram muito, 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 muito a nossa vida, é lógico, que foram as farms, né? Mas vamos falar especificamente das farms de slime, cara. Eu lembro que, no início, quando eu comecei a jogar o Minecraft, nossa, eu ia em pântano, ficava lá várias noites, conseguia, sei lá, 10 gossams de slime, e o cara, não, cara, eu vou ter que ficar um tempão pra conseguir mais e tal, pra fazer aquelas farms gigantes. E depois que descobriram que os slimes, eles spawnam em chunks, porque não tinha Minecraft Wii, que na época, assim, não tinha tanta informação de Minecraft, né? Então a gente não sabia que geravam em chunks específicos. Mas depois que a gente descobriu isso, cara, isso mudou completamente a nossa vida, porque aí a gente começou a fazer esse modelo de farm aqui, ó, que é um modelo de farm muito simples, muito fácil de fazer, e que rende bastante slime pra gente. E mais do que isso, hein, no Minecraft Bedrock, uma descoberta, e essa você coloca como esse na minha conta, porque nem tava no vídeo, eu acabei de lembrar, é que os chunks com slime, eles são iguais independente da seed que você tá jogando. Se você for aí no seu mapa e pegar aqui, ó, esse chunk aqui que eu tô em cima, independente se tá perto ou longe da sua base, vai ser um chunk duplo de slime. E isso facilitou e muito que a gente conseguisse vários e vários slimes, que a gente gosta principalmente pra fazer umas maluquices, né, de ficar pulando, empurrando mob e tal, mas mais importante, pra fazer esse item aqui, o pistão grudento, também conhecido como pistão aderente. E já que a gente tá falando em farms, que é uma das coisas que mudaram, revolucionaram a forma como a gente joga Minecraft, antigamente pra pegar madeira, galera, não tinha essas farms gigantes, bonitas aqui não e tal, simples, compacta, não tinha nem observador, imagina o Minecraft sem observador, cara. Pois é, eu que jogo Minecraft tem, sei lá, já até perdi a conta, tem no mínimo oito ou sete anos. Cara, no início era muito difícil, tinha que ir na raça, pegar madeira e tal. A própria farm de slime que eu acabei de falar mudou completamente a forma como a gente joga e hoje a gente tem várias farms, zero tick, várias farms assim, pra facilitar o nosso jogo. Como aqui, ó, a própria farm de ferro. Nossa, cara, ficar minerando era muito demorado, a gente gastava muito tempo e hoje é só montar a farmzinha dessa aqui, já tá até morrendo ali, já spawnou dois no Minecraft Bedrock e ainda no Java é muito mais fácil do que isso pra você conseguir packs e packs de ferro. Porque antigamente, galera, pra fazer essas construções gigantes dava muito mais trabalho, porque era muito mais difícil de conseguir os itens. E a descoberta de farms, de mecânicas como essa aqui revolucionou completamente a forma como a gente joga Minecraft e o mais importante, hein, revolucionou a história do Minecraft. O próximo item dessa lista é um item muito simples, mas que pra mim, nossa, é uma mão na roda, cara. Isso facilitou tantas coisas que é o seguinte, né, No Minecraft, a gente tem alguns blocos que tem o quê? Gravidade, ou seja, quando a gente coloca, ele cai. Não igual a madeira, né, que a gente quebra o tronco ali e ela fica lá voando. Não, gravidade. Pois é, e uma descoberta gigantesca que mudou a história do Minecraft pra mim, principalmente pra você que tem que limpar desertos, e eu já tive essa experiência algumas vezes, é quando você coloca aqui, ó, algum bloco igual botão, tocha, bloco que ele não é maciço, né, ele quebra um tanto de areia ao mesmo tempo, cara. Isso aqui é uma facilidade gigantesca pra quebrar montanhas grandes, muito grandes mesmo aqui de areia, e facilita e muito que a gente consiga até cavar. Quando a gente tá minerando, a gente encontra carvalho, que também tem essa gravidade e facilita muito, olha, que a gente pegue madeira mais rápido sem usar até ferramenta, né, olha lá. Você tá gostando desse vídeo até agora? Então eu vou contar até 5 pra você deixar o seu like, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, isso ajuda demais a divulgação, que esse conteúdo chegue em mais pessoas, e se você puder compartilhar, eu vou te agradecer muito, porque se você tá gostando, tá aqui até agora, porque você tá gostando, então dá uma forcinha aí que é de graça, não dói e ajuda bastante, beleza? Então bora continuar esse vídeo. Cara, eu fico viajando em umas coisas, tipo assim, beleza, a gente constrói coisas gigantes no Minecraft e tal, mas eu fico pensando em pequenas modificações, pequenas descobertas que também mudaram a história do Minecraft. Imagina se quando você colocasse balde no chão, não gerasse essa fonte infinita de água. Imagina a primeira pessoa que descobriu isso, cara. Deve ter explodido a cabeça dela, porque, sério, imagina se toda vez que você fosse pegar água, você teria que pegar do oceano pra fazer as suas construções. Cara, você ia demorar muito tempo, ia ser muito lento, toda vez que você ia ter que ficar viajando no oceano, pegando um tanto de balde, usando ferro pra caramba, fazendo um tanto de balde, ia ser muito demorado. E essa descoberta aqui, ó, de colocar um balde em cada ponto e gera um ponto infinito de água aqui no meio, revolucionou e mudou a história do Minecraft pra sempre. E sabe uma outra coisa que mudou completamente a história do Minecraft, mas que infelizmente não funciona mais nem no Java e nem no Bedrock? É a rosa de Wither. Todo mundo sabe que as flores normais, arbustos secos e tal, não spawna mob aqui. E pode spawnar mob aqui do lado, mas no bloco que tem arbusto e outras flores, não spawna mob. Você sabia disso, né? Pois é. Mas antigamente, galera, não tão antigamente, é bem... é bem, assim, recente isso, você conseguia colocar a rosa do Wither no bloco e spawnava mob em cima dessa rosa de Wither. E se você não sabe, a rosa de Wither, ela serve aqui, ó, ela gera dano nos mobs. Então você conseguia fazer a farm gigante, colocando um tanto de rosa aqui, spawnava o mob aqui em cima, ele morria, e você colocava um carrinho, olha lá, você vai tomar dano consistentemente ali, você colocava um carrinho aqui embaixo pra poder sugar os itens. E isso, você criava a farm mais eficiente e mais rápida do mundo. Olha lá, já morreu a ovelha que eu acabei de colocar. E por último, uma descoberta que mudou completamente a história do Minecraft Bedrock, é claro que eu tinha que fechar esse vídeo com o Minecraft Bedrock, é o matadouro de tridentes. Cara, isso aqui é uma belezinha, cara. Isso revolucionou completamente a forma como nós, jogadores de Minecraft Bedrock, conseguimos matar os mobs. Porque a gente não tem aquela regra da quantidade total de mobs em um bloco, né? Igual o Java tem. Então a gente não tem essa opção de matar os mobs. E aí, assim, a gente poderia usar o bloco de magma e tal, mas ele é um pouco lento, e com o tridente, e se você estiver usando aqui, uma espada, que estiver usando pilhagem, cara, você consegue triplicar a quantidade de itens que você vai obter em uma farm com matadouro de tridentes. Então, realmente isso aqui, essa descoberta, mudou completamente, não só a história das farms, mas a forma como nós jogamos Minecraft pra sempre. Eu espero muito, 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 que a mojague não retire isso aqui do jogo. Por favor, mojague, não retire isso aqui do jogo. Então é isso, pessoal. Essas foram as 10 coisas, 10 descobertas, que mudaram completamente a história do Minecraft, e a forma como a gente joga e se relaciona com o Minecraft. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui, de comentar aqui embaixo também, o que você descobriu no Minecraft, qual foi a descoberta que mudou completamente a forma como você joga. É sempre bom essa coisa, porque dá um sentimento de nostalgia, cara. Pensar quando a gente começou a jogar, quem começou agora, não deve sentir tanto, mas eu que já jogo há muitos anos, desde as primeiras versões oficiais, a gente sente bastante isso, e é muito legal observar como a gente amadurece jogando um jogo incrível enquanto esse. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembra que amanhã, às 9 horas, eu vou estar aqui trazendo mais vídeos para vocês, afinal, para ter um dia em nota 1000, só com... Vamos ver se você está trabalhando. É o quê? Vídeo do Dio. E beijo para você, um forte abraço, se cuida e tchau. Olha quem está aqui. Voadora. Olha a voadora. Dropa, dropa. Ah, dropou. Um a menos. Sai fora, Jorge Clayston. Sai fora, Jorge Clayston. Sai fora, Jorge Clayston. José Clayton é bom, hein? José Clayton. É tipo mistura de José Valdo com Clayton. Estamos... Estamos caçando!